Seja bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências e vamos trazer mais uma evidência de que de fato vivemos em uma terra plana. Então para isso vamos até a estação Vostok, a estação russa que fica na Antártida. Aqui vamos observar o caminho do Sol. Uma curiosidade, menos 68 graus. O nosso freezer mantém os alimentos congelados a menos 18 graus, então menos 68 graus é complicado. Mas vamos lá. Aqui a gente pode observar o Sol se aproximando da direita, pela direita, e se afastando pela esquerda, de leste a oeste. Uma outra curiosidade, olha a Lua, hein? Uma outra curiosidade, uma outra curiosidade é o seguinte, o caminho que ele faz no céu cria para o observador uma curva convexa, que ele vem, se afasta, ele se aproxima pelo leste e se afasta pelo oeste. Então uma curva convexa para o observador que está aqui ao sul, observando o Sol ao norte. Não temos só essa filmagem, vamos observar aqui o que o Wagner Júnior da Marinha fala sobre o caminho do Sol na Antártida. Uma curiosidade aqui da Antártica, é que o Sol, ele nasce no leste normal, né? Como em todo lugar, ele morre no oeste. Só que aqui devido a nossa posição geográfica, a gente está bem no polo sul, vocês podem observar que ele vai nascer ali, ele vai correr e vai morrer atrás dessa montanha, porque não é igual aí no Brasil, por exemplo, que ele passa, quando dá meio dia, ele passa sobre as nossas cabeças, né? Aqui não, ele passa bem paralelo ali, ó. Então a gente consegue ver, é mais uma curiosidade aqui da Antártica. Bem legal aí mostrar para o pessoal, para vocês aí, que de repente não tem oportunidade, mas a curiosidade muito interessante. Então a gente pode observar que ele, o Sol, ele se aproxima pelo leste e se afasta pelo oeste, né? Conforme ele foi dito aqui. A curiosidade aqui da Antártica é que o Sol, ele nasce no leste normal, né? Corre em todo lugar e se afasta pelo oeste. Só que aqui devido a nossa posição... Por que que isso acontece? Vamos observar no mapa. Então o Sol, ele faz um caminho de leste ao oeste, um movimento helicoidal, né? A 15 graus por hora, né? Temos aí 24 horas no dia, 15 vezes 24 horas, dá exatamente os 360 graus do plano terrestre. O rapaz ali, o militar que estava na Estação Brasileira, ali é paralelo 60, um pouquinho mais, mas da Estação Vostok, aí fica acima do paralelo 70, né? Fica mais ou menos aqui, assim, ó. Bem para dentro da borda. Então eles observaram que o Sol, ele corre de leste ao oeste. E para eles que estão observando o Sol ao norte, o Sol faz uma curva convexa. Uma curva convexa. Agora vamos observar o caminho que o Sol faz ao observador que está no norte. O Sol se aproxima da esquerda para a direita. fazendo um movimento para o observador, fazendo uma curva côncava no céu. Olha aqui, ele vai se aproximar aqui, ó. E continua o seu movimento. Vamos observar novamente. O dia polar somente é reservado para o centro da Terra. O famoso aí, Polo Norte. Certo? Então podemos observar. Por que que isso acontece, né? Porque de fato a Terra plana, se a Terra fosse uma bola, vamos pegar aqui... Vamos observar aqui na alegoria da pseudociência. Então, o observador que estava no norte, ele viu o movimento do Sol ali, né? Nesse sentido aqui, ó. De leste a oeste, ele estava observando o Sol ao sul. E o Sol criando aí no céu uma curva côncava. Mas, a gente pode observar que, para os observadores da Antártida, o Sol criou no céu uma curva convexa. E isso é impossível no modelo do globinho aqui. O Sol também teria que criar aqui, pelo seu movimento aparente, né? Uma curva côncava também para o observador. E não uma curva convexa, né? Então, meus amigos, mais uma prova aí de que, de fato, vivemos em uma Terra plana e estacionária. Então, para você entender ainda melhor, né? A filmagem, na filmagem que a gente viu do observador que estava ao norte, o Sol, ele faz esse movimento aqui para ele. Você imagine que o Sol está fazendo um desenho no céu como se fosse de uma ferradura, né? Com as duas pontas da ferradura apontando para o norte. Uma ferradura bem aberta, né? Então, o Sol faz esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, né? Olha só, bem assim, ó. Certo? Era para o Sol fazer esse movimento também para os amigos que estavam no sul. Era para fazer esse movimento assim para eles, ó. No caso, as duas pontas da ferradura apontando para eles. Assim, ó. Ao contrário dali. Certo? Era para o Sol fazer esse movimento aqui para eles, ó. Né? Mas você viu que o Sol faz esse movimento assim para eles também. O mesmo movimento que o cara observa no norte, o Sol faz esse mesmo desenho no céu ao sul, né? Com as duas pontas da ferradura apontando para o norte. Olha só. Isso é impossível no globo. É impossível. O Sol teria que fazer esse movimento aqui, ó. Com as pontas da ferradura apontando para o sul. Era para fazer esse movimento aqui, ó. Era para fazer esse movimento aqui. Porque eles afirmam que existe um Sol de 24 horas na Antártida, né? Pois é. Mais uma fraude do globo aí. Né? Então, você pode ver, você pode ver aí que o Sol, ele faz esse movimento aqui no sul e esse movimento aqui no norte. Por quê? Né? Por esse fato aqui, ó. Ó. Pelo simples fato de que a Terra é plana e plana desde a criação. Então, o Sol faz esse movimento helicoidal de leste para oeste. Certo? Acompanhe aí o cursor do mouse. Certo? Então, para o cara que está aqui no norte, olhando para o sul, ele vai ver o Sol conforme a filmagem ali, fazendo esse movimento aqui, ó. 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 Se o cara está aqui, olhando para cá, ele vai ver como se fosse uma grande ferradura no céu. O Sol fazendo esse desenho. Ó. Esse desenho aqui, ó. Hã? E para o cara que está aqui no sul e olhando para o norte? Se fosse no globo, era para fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Era para fazer esse movimento. Mas, como a Terra é plana, vocês viram ali, né? Como o Sol corre no céu. Ele corre assim, ó. Assim. Fazendo também um movimento, né? O cara que está aqui olhando para o norte, o cara vai ver o Sol criando esse desenho no céu, ó. Como se fosse uma grande ferradura bem aberta com as duas pontas viradas para o norte, né? Fazendo esse movimento. E isso, meu amigo, é observação. Isso é um experimento científico a partir da observação. Isso é ciência. E não me leve a mal, tá? Você que acredita no globo, mas isso destrói, esmiúça, arrebenta, quebra na solda o modelo do globo. Mas quebra na solda, certo? Ok, meu amigo? Tá? É só você pensar um pouco. Se você tiver aí um, né? Um QI acima de 160, você vai entender o que eu estou falando aqui, pô. Então, vamos continuar o vídeo aí. Só para a gente ter uma ideia aqui, a Estação Vostok, no modelo deles, fica acima do paralelo de 70, 70, 80, né? Então, aí, mais uma curiosidade. O caminho que o Sol faz sobre o plano terrestre, de leste a oeste, para o observador que está no sul, criando uma curva convexa, e para o observador que está no norte, observando o Sol ao sul, criando uma curva côncava, certo? Então, estamos juntos e até a próxima. Vou pedir a gentileza aí, quem puder compartilhar esse vídeo, o YouTube não está disponibilizando a notificação, então, agradeço pelo like também, muito obrigado, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!